Olá, eu sou a Luciana Ferraz e está no ar mais um Zoom Painel. Nova Friburgo se aproxima do triste número de 700 mortes provocadas pelo Covid-19. A imprensa brasileira trabalha ativamente na cobertura da pandemia. Recebemos diariamente notícias do mundo todo, estatísticas atualizadas diariamente e checadas por empresas sérias e de credibilidade. A vacina não é a única arma contra o vírus. A informação é instrumento vital para situar a população. Enquanto cidades como Rio de Janeiro e São Paulo apresentam calendário de vacinação detalhados com projeções para mês de setembro já, o governo municipal não adota uma postura de transparência em seu calendário ou até não possui um planejamento para o mês seguinte. As informações são divulgadas a conta gotas. Há uma defasagem na vacinação por idade em até 10 anos. Isso em relação a outros municípios. Esse fato que já leva centenas de friburguenses a buscar até vacinação em outras cidades. Hoje o ex-deputado Anderson Nogueira publicou em suas mídias sociais que a Secretaria de Saúde do município estocou 35 mil doses de vacina para aplicação da segunda dose. Fato que pode explicar a defasagem na aplicação da primeira dose que hoje se apresenta. Assim como a população friburguense, o jornalismo da TV Zoom não conseguiu um representante do município que pudesse debater o assunto e assim cumprir com o seu dever de esclarecer a população. Hoje falaremos sobre Nova Friburgo, a Covid na cidade e contaremos com a participação do doutor Armando Lemos, diretor da Unimed Nova Friburgo, da infectologista doutora Délia Engel e com o empresário Rafael Spinelli, que é membro da diretoria da Cianf e também responsável por atender toda essa logística numérica relativa a esses acontecimentos no município. O Zoom Painel está começando e daqui a pouco, depois do intervalo, já estaremos aqui com os nossos convidados. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias o Plano Sáfio está em sua vida A todo momento o Plano Sáfio só pensa em você Todos os dias o Plano Sáfio está em sua vida A todo momento o Plano Sáfio só pensa em você Plano Sáfio, o seu amigo de todas as horas O SUV que você estava esperando pode ser seu O Corolla Cross traz mais segurança com 7 airbags E mais conectividade com Android Auto e Apple CarPlay O mais versátil da categoria Ainda conta com amplo espaço interno e transmissão automática do tipo CVT de 10 velocidades Robustez e sofisticação definem o novo SUV da família Corolla Agende agora mesmo o seu Test Drive na Toyo Serra No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Crer ou não crer? Eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil Mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção Por isso, é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você e a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos desde o primeiro passo Quem crê, realiza Consórcio Canopus O Zoom Painel está de volta e como eu anunciei antes Nós não teremos a presença da doutora Adélia Porque ela teve um problema de conexão Mas eu apresento então a vocês os nossos participantes Os nossos convidados desta noite Estão aqui comigo Doutor Armando Lemos Um dos diretores da Unimed Nova Friburgo E também o empresário Rafael Spinelli Responsável pelo painel da Acianf Que mostra os números Sempre aqui para a nossa cidade Vou até começar com o Rafael Boa noite aos dois Mas Rafael Essa questão de ter acompanhado durante um ano Os números de internações Óbitos Tudo que vem acontecendo relacionado a Covid na nossa cidade Hoje a gente já se encontra aí Num patamar diferente O que você tem a dizer sobre isso? Boa noite Luciana Boa noite doutor Armando Um prazer estar aqui no programa com você Boa noite toda a audiência A gente que acompanha desde o início A pandemia aqui em Nova Friburgo A primeira A primeira Extrato que a gente pode tirar É que É que realmente Não há Uma previsibilidade Do cenário futuro Nessa pandemia Não existe No país E mesmo em outros países A gente vê muitos comportamentos Diferentes Friburgo Por exemplo Ao longo da pandemia A gente teve ali um início Lá em março Final de março De 2020 Quando a gente teve o primeiro caso confirmado A gente viu uma aceleração Na transmissão Em diversos outros estados E Friburgo teve até um comportamento Bem moderado E bem contido na transmissão Ao longo de quase todo o 2020 O ano de 2020 Então a gente teve Um pico leve Ali em agosto Setembro do ano passado Mas bem abaixo Do que a gente via acontecendo Em cidades vizinhas De cidades até Com características bem similares A nossa Como Teresópolis Que vinha sempre Muito mais acelerada Que aqui Quando chegou A janeiro desse ano A gente teve um primeiro Pico maior Na transmissão E acompanhando O agravamento A letalidade O número de internações Também Depois em fevereiro A gente já teve Uma queda E aí a gente teve O pior momento Da pandemia No Brasil Como um todo E aqui em Friburgo Também Que foi o mês de abril O mês de abril A gente já Vive o início Da vacinação Nos grupos prioritários Principalmente pelas faixas detalhes De profissionais De saúde Então a gente teve Aquele aumento De casos Aumento de internações Uma mudança Até de característica Com um agravamento Em pacientes mais jovens O que não vinha Correndo até então Então a gente teve Esse cenário Bem complicado Em abril Quando começou O mês de maio A gente já teve Uma primeira estabilização E aí com o avanço Da vacinação Agora já em junho A gente já nota Uma melhora significativa Em todos os indicadores Que a gente analisa A gente normalmente Já analisa Os indicadores epidemiológicos Que é a taxa de transmissão E a letalidade Como ela vai variando Semanalmente E comparando Esses resultados Semana com semana E a questão Da capacidade Do sistema de saúde Com a ocupação De leitos hospitalares Então a gente fecha junho Com uma redução forte Em internação A gente tem aí Um cenário bem favorável Na tendência Uma tendência Que já vem Há diversas semanas Mostrando uma queda Então é uma queda sólida Uma queda que é contínua E nas últimas duas semanas A gente começa a sentir também Uma queda considerável Na taxa de transmissão A gente olhando Essa semana Por exemplo Esse fechamento de mês Ontem Contra uma semana antes A gente vê uma redução Em 30% Na Na transmissão Na taxa de transmissão Comparando médias De novos casos Então a gente vive Então a gente vive um momento Positivo Em comparação Ao que a gente viveu Recentemente Mas é muito importante Mas é muito importante A primeira associação Que a gente faz É a questão Da vacinação A gente está aqui Com a vacinação Em primeira dose Chegando a 38% Da população E em segunda dose A 12% Com a população Totalmente imunizada Então, a gente já vê o reflexo disso em todos esses indicadores. Mas, obviamente, repito, prever o que vai acontecer no cenário futuro é um palpite, seria somente um palpite. Essa pandemia tem o hábito de nos dar alguns dribles quando a gente faz previsões com base em históricos. Sim, com certeza. Doutor Armando, diante de tudo isso que o Rafael acabou de nos falar, será que o Friburguense se acomoda um pouco, relaxa, porque os números estão caindo? A gente sabe que a vacinação, com certeza, tem um ponto positivo nisso tudo. Mas a gente também sabe, em contrapartida, que pessoas também que se vacinaram pegaram a Covid, de pessoas que tiveram uma recontaminação, desculpe, qual é o futuro disso? A gente pode relaxar, é o momento de fazer isso, ou continuar com toda a prevenção necessária? Afinal de contas, nós temos ainda uma porcentagem pequena de vacinados no município. Bom, exatamente, Luciana. Primeiro, boa noite. Eu queria agradecer o convite da TV Zoom. Um prazer estar aqui com você, Luciana. Rafael, um prazer debater contigo e dar uma boa noite aí para a nossa audiência. Fico muito feliz de poder estar aqui debatendo um assunto tão relevante. Então, a vacina está realmente fazendo a diferença, Luciana. O que a gente tem observado, na verdade, é que existe um conceito equivocado, muitas das vezes, em relação à vacina. Primeiramente, eu só queria citar, se você me permitia, isso que o Rafael falou no cenário de Nova Friburgo, onde eu fiz a gestão, que foi no Hospital da Unimédia, ele abrange um pouco mais a área, além de Friburgo, por conta da área de cobertura nossa. E a gente observou, na verdade, que até junho do ano passado a gente praticamente não teve nenhum caso. esporadicamente, a gente esperando durante quatro meses sem nenhum tipo de movimento. Quando foi em julho, a gente notou a primeira expressão da pandemia no nosso hospital. E manteve-se com um número oscilando, mas não tão alto, até mais ou menos novembro, quando a gente notou um pico grande. Novembro nos espantou, foi caramba, parece que a coisa realmente vai ficar pior. Quando foi em janeiro, a coisa maior ainda, fevereiro, como bem colocou o Rafael, deu uma arrefecida. Eu acho que esse aumento de janeiro que foi expressivo muito em função das festas do fim de ano, Natal, Ano Novo, as pessoas indo para a rua, enfim. Eu acho que a expressão desse descuido, vamos dizer assim, que a gente viu em todos os lugares e aquilo foi diferente, é muito em função das pessoas também não aguentarem mais ficarem isoladas, e isso começou a ter uma série de repercussões, culminando com o mês de abril e maio desse ano, que foi realmente uma loucura. O grande equívoco que as pessoas têm em relação à vacina é acreditar que a vacina garante a não contaminação, a não evolução da doença. Na verdade, a vacina nos protege contra formas graves, mas ela na verdade não nos protege da contaminação. E aí, quando a gente observa que no começo do ano vem a vacina, inicialmente para os profissionais de saúde, num ritmo aquém do que a gente desejaria e gostaria, mas o contexto também não é simples, é muito complexo, esse número de vacinas que começaram a chegar, talvez traz uma falsa impressão, uma falsa sensação para a população, que está todo mundo protegido. Ao contrário, a gente tem reforçado a ideia de que o isolamento social, o afastamento social, o uso de máscara, a higienização com água e sabão ou álcool gel, é absolutamente fundamental para a gente conter essa pandemia. A gente está vivendo nesse momento o maior respiro, a maior esperança positiva no sentido de diminuir o número de casos, o número de mortes. Mas isso, de sobremaneira, deveria ser entendido como um momento de relaxamento. Ao contrário, a gente precisa manter o foco, manter o isolamento social, manter o uso de máscaras, manter a higienização de mãos, porque, como bem disse o Rafael, se eu pudesse sintetizar o que a pandemia nos ensinou, e ela é uma coisa nova para a humanidade, a gente nunca tinha visto uma pandemia, e está sendo muito dolorido tudo isso, viver isso tudo, é que é imprevisível. Ninguém que vem fazendo o acompanhamento disso tudo desde o começo, eu penso que o Rafael deva concordar comigo no acompanhamento que ele faz no comitê, imaginaria que a gente estaria no mês de abril e maio de 2021 vivendo o pior momento. Sim, você acabou de citar o comitê, é o COI, que o Rafael faz parte, inclusive antes de entrar no ar ele teve uma reunião, eu queria que você explicasse para a gente, Rafael, se for possível, essa logística de vacinação em Nova Friburgo, nós temos aí uma média de idade, muito aquém do que está sendo vacinado, em outras cidades e também na capital, São Paulo também é a mesma coisa. Hoje Friburgo, aliás, essa semana já começa a vacinar 55 anos sem comorbidade. Em outras cidades, o número já se pensa em 40, 38, essa logística, explica para a gente, ela está funcionando, vacinar, por exemplo, profissionais, profissionais não, atendentes, por exemplo, de clínicas que têm 18 anos de idade e não vacinar uma pessoa com 40 anos de idade. Essa logística, ela está realmente funcionando em Nova Friburgo? Lucera, eu vou falar, eu participo do COI, mas eu sou uma participação civil, eu não faço parte do governo, então eu vou poder falar, analisando os dados que eu tenho, dados que são públicos, eu não tenho acesso a dados confidenciais do município, e as explicações que eu recebo das autoridades competentes da Secretaria de Saúde sobre essa variação que é bem marcante aqui em Nova Friburgo. Eu, eu recentemente, eu pesquisei os dados da Secretaria Estadual de Saúde em relação à distribuição de vacinas. Então, a primeira constatação que se faz, eu analisando lá os dados disponíveis em 14 de junho, eu comparei Rio, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis. E a gente observa que Friburgo não recebeu menos doses do que nenhuma dessas cidades. Então, naquele momento, Friburgo tinha 36,8% de primeira dose, Teresópolis com 36,6%, Rio até com muito menos, em 27,6%. E Friburgo com 18,8%, Petrópolis com 17,5%, e aí o Rio um pouco mais, mas em primeira dose tinha sido menos. Então, a gente vê que não houve diferença relevante nessa distribuição para Nova Friburgo. E quando a gente olha o total de vacinados em Friburgo, é a mesma coisa. A gente vê ali o percentual da população está bem alinhada com as outras cidades. A gente tem Teresópolis, por exemplo, com a população similar à nossa, com 90 mil doses aplicadas, e aqui com 93 mil. Então, a gente não vê diferença. E por que, então, essa questão da faixa etária, é por que a gente está tão acima de cidades vizinhas. Então, a explicação que você até abordou um pouco é parte das explicações. Uma delas, que a Secretaria de Saúde indica, é que Friburgo tem sido muito rigorosa com o que está no Plano Nacional de Imunização. Palavras dos representantes da saúde. Isso, por exemplo, comparado com algumas cidades que a gente teve notícia, Friburgo não está acelerando a segunda dose. Friburgo está reservando a segunda dose. Então, todos os vacinados em primeira dose estão tendo as suas segundas doses reservadas. Algumas cidades, há informação de que estão aplicando todas essas vacinas sem reservar e, com isso, conseguem avançar mais na primeira dose de faixas etárias menores. Isso explica em parte. Como você bem disse, outras explicações é que Friburgo teria ampliado os seus grupos prioritários. Um caso que me foi dado como exemplo é o caso do grupo dos diabéticos, que Friburgo teria vacinado acima de 18 anos, enquanto outras cidades vacinaram diabéticos com faixas etárias maiores. E aí entra esse ponto também de ter ampliado esses grupos de risco, como você bem disse, um atendente que é bem questionável em questão de risco, enquanto uma pessoa de 50 anos aqui na cidade ainda não foi vacinada. Então, isso justifica e parte. Friburgo, comparado a outras cidades aqui do estado do Rio, sim, tem uma população um pouco mais envelhecida. Então, tem mais percentual da população acima de 60, 70 anos. Então, também contribui. E esse somatório impacta nessa questão da faixa etária. A gente ainda está numa faixa etária muito maior que outras cidades. É lógico que eu acho que cabe sempre transparência nesse tipo de informação. Cabe sempre requerer ao poder público esse tipo de explicação e é preciso que se explique, porque eu acho que eu tenho ouvido e tenho sido perguntado muito dessa questão da vacinação e como tenho acesso à Secretaria de Saúde, eu pude ter essa resposta. Eu acho que é muito importante que se traga transparência nesse tipo de informação. Por que os grupos prioritários, para a gente ter convicção que não há nenhum tipo de irregularidade? Porque os grupos prioritários aqui são maiores que outros. Sim, lembrando que nós fizemos esse questionamento, a Secretaria de Saúde, mas até o momento da edição não nos foi dada a resposta. Então, a gente ainda está aguardando e possivelmente nas próximas edições do Zoom TV Jornal. Mas, por enquanto, nenhuma resposta foi dada e ninguém também aceitou estar hoje aqui no programa para falar com o Friburguense. E foi muito questionado isso hoje nas redes sociais. Armando, doutor Armando, esse público que está sendo atendido com a vacina, agora vamos falar de como é o público atendido, por exemplo, na Unimed, nos hospitais da cidade. A gente está sabendo que cada vez mais um público mais jovem tem se contaminado. Então, já fica essa preocupação desse público já precisar de internação e vir a óbito, infelizmente. Esse tipo de logística que a gente está falando aqui e o que está acontecendo hoje na cidade tem uma boa repercussão para que não aconteçam essas internações e também possíveis óbitos? atende esse público? Armando mesmo. Luciana, o que chama atenção em relação a essa população jovem que foi contaminada e com formas graves, como a gente estava falando agora no mês de abril e maio, esse aumento expressivo e esse aumento expressivo obviamente trouxe junto com esse aumento um número elevado de óbitos e um número elevado de óbitos de pacientes jovens até sem comorbidade. A gente não tem resposta para tudo, na verdade, a gente tenta achar as respostas para tudo, mas a gente, infelizmente, não tem dado o caráter absolutamente imprevisível de tudo que a gente está vivendo. É tudo muito novo, né, Armando? Tudo novo, difícil de lidar e sem nenhum padrão, sem nenhuma forma. A gente se preparou para uma série de coisas, fizemos uma série de ações, envolvemos um grupo grande de profissionais multidisciplinar e tentamos imaginar tudo e trabalhamos de domingo a domingo e estruturamos tudo e a coisa veio vir e a gente veio aprendendo e os processos foram mudando a gente foi aperfeiçoando eles à medida em que a gente encontrava algumas dificuldades. Eu vi isso também no serviço público que eu trabalho também e o que a gente viu, na verdade, em relação a essa população jovem, respondendo a sua colocação, a sensação que eu tenho, primariamente, é realmente a variante. Por que a gente viu um número muito grande de jovens contaminados, proporcionalmente, um número muito grande de jovens com formas graves e com desfecho fatal, que a gente até então não tinha visto acontecer, por exemplo, no decorrer do ano de 2020. Não há dúvida alguma que foi a variante, as formas novas que foram surgindo de mutações do vírus e a mutação vem muito em função da disseminação. Como o Rafael bem colocou, o índice alto de contaminação e isso permite com que haja essas mutações e essas mutações foram ficando cada vez mais difíceis de você gerenciar e a consequência disso foi a tragédia que a gente viu e que a gente torce para que não aconteça. O importante que eu acho que tem que ficar de mensagem para o friburguense é que apesar da gente agora experimentar um alívio e vir uma esperança de que a coisa realmente seja uma curva descendente e sustentada, o número de casos realmente diminua e mantém-se baixo, apesar da gente ter essa expectativa, não dá para a gente assegurar que isso vai acontecer. Não vai ser nenhuma surpresa, eu vou insistir nesse ponto, não vai ser nenhuma surpresa se nos próximos meses, nas próximas semanas a gente notar um aumento novamente. Então, é que se celebrar, há que se ter uma esperança, mas há que se manter a vigilância sobre todos os aspectos do que a gente sempre repete, sempre fala, isolamento social, higienização de mãos e uso de máscara. É importante a gente lembrar também, doutor Armando, a questão das variantes, se as vacinas, elas realmente vão ter alguma atuação sobre elas. Isso tudo é muito novo também. Por isso que a gente sempre fala, para a população continuar fazendo o dever de casa. Pelo menos a máscara e o álcool em gel, eles são de extrema necessidade nesse momento. Então, doutor Armando, essa questão das variantes, as vacinas, elas atendem, ainda é muito recente para falar sobre isso, a gente tem aí a questão da variante indiana, que está deixando todo mundo de cabelo em pé, e aí fala da Pfizer, da AstraZeneca e da Coronavac, e cada hora vem uma informação adicional, se tira uma, coloca outra, se fala que pode se tomar a AstraZeneca e uma segunda dose da Pfizer, explica isso para a gente. Bom, a tua pergunta é excelente e absolutamente pertinente. Eu estava brincando até com um amigo meu e fazendo uma crítica, no meio médico a gente conversa muito sobre isso, num dado momento as pessoas estavam falando de sommelier de vacinas. obviamente era uma brincadeira, enfim, poeril, no sentido de que qual que é melhor. A gente teve primeiro a vacina da Corona, que foi a que vacinou inicialmente todos os profissionais de saúde, depois veio a AstraZeneca, e naquele momento se comentava, ah, mas a vacina da Corona, ela é chinesa, ela não é tão boa, da AstraZeneca de Oxford, na verdade foi produzida na Índia, mas tinha uma grife, então eu quero a de Oxford, e aí de repente vem a Pfizer, que é americana, a gente vê alguns casos de reação mais observada com a Oxford, inclusive algumas questões relacionadas às restantes, enfim, qual é a melhor vacina? A melhor vacina é a que tiver disponível, a primeira que você tiver acesso, essa é a melhor vacina. Até o momento, a gente não tem nenhuma resposta sobre algum tipo de vacina, não cobrir alguma variante. Até esse momento, os dados nos mostram que todas as vacinas são eficientes, inclusive para as variantes. Volto a repetir, a vacina não garante. Existem casos dessas variantes em Friburgo? Sim, existem casos das variantes em Friburgo, a gente não pode dizer que a gente não está, o vírus é comunitário, ele está circulando em todo lugar, então a gente não tem como, vamos dizer assim, mapear todos esses detalhes, mas a cobertura da vacina em relação às variantes, ela até o momento, nos dados que a gente tem, é segura, e toma-se a primeira que você tiver disponível. Aqui em Friburgo, eu ouvi um comentário de que tinha um posto vacinando com a vacina da Pfizer, e um outro posto vacinando com a vacina da AstraZeneca, que é de Oxford, e aí tinha a fila na da Pfizer, que era a mais moderna, que chegou agora, e a de Oxford estava vazia, a fila, quer dizer, isso é um equívoco, sabe, Lucina, é importante ficar claro para a população que a melhor vacina é aquela primeira que você tiver acesso, e você tomando a vacina, você vai estar seguro contra você ter uma forma grave. Sim, no caso, é a desinformação, que traz esse medo mesmo na população, não é, doutor Armando? Um outro dado interessante, sem dúvida, que eu acho que vale a pena citar em relação ao relaxamento que a gente viu na comunidade, vem muito de encontro ao que a gente tem observado, por exemplo, nos médicos que tratam de doenças mentais. A gente está observando um surto muito em função do isolamento, o homem é um ser social, por definição, e da noite para o dia a gente teve que se isolar, e isso, depois de um tempo, levou um desgaste muito grande, e a gente tem observado nos consultórios de neurologia, nos consultórios de psiquiatria, o mesmo até de clínicos gerais, um aumento absurdo, expressivo, de pacientes com transtornos mentais secundários ao isolamento. A gente tem visto também, diariamente, pacientes de doenças crônicas, pacientes que têm cardíacas, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm doenças renais, todos com medo, hoje eu tive um paciente meu, que está praticamente um cardiopato, um paciente que tem uma doença cardíaca, está praticamente um ano e meio sem revisão cardiológica, com receio de sair, com medo, e também a gente tem visto muito nos hospitais chegando pacientes de doenças crônicas, com graves complicações, porque perderam essa sequência de acompanhamento. Então, isso é também um dado novo que os médicos, os profissionais de saúde estão tendo que lidar, com a agudização de doenças crônicas e com a desutilização de doenças mentais. Nada é fácil nesse contexto. Sim, Rafael, você que acompanha esses números, testagem em Nova Friburgo, até mesmo antes de entrarmos no ar, eu conversando com a doutora Adélia, ela falou de um fato muito interessante. Pessoas, às vezes, gripam, ficam congestionadas, já falam assim, ah, isso é apenas uma alergia, mas não faz um teste, não tem até como testar de forma muito rápida. E os testes, eles são caros. Rafael, o governo municipal, né, tem feito essas testagens? Luciana, muito importante essa pergunta. Eu lembro que quando começou a pandemia no ano passado, março, abril, maio, o que se falava muito naquele momento, né, era que a gente ainda não tinha nem no horizonte a questão da vacina, então, o que se falava muito naquele momento é que as únicas ferramentas de controle que a gente tinha da pandemia era era o isolamento, a questão do isolamento e testar, rastrear, isolar, né, então, testar, o exemplo mais marcante sempre foi o da Coreia do Sul, com uma testagem massiva, testando quase o tempo inteiro toda a população, é claro que também a questão da educação, da população de se preocupar em proteger o próximo, né, que é muito importante também, então, se eu tenho um sintoma, eu vou me isolar antes de ter um teste e vou fazer o teste e o governo procurar rastrear os contatos dessa pessoa sempre depois de testar, então, o ideal seria a gente ter teste atrás de teste e cada semana a gente está testando, está testando não só casos sintomáticos como a população em geral, a gente está fazendo testes para detectar o assintomático e poder isolá-lo antes que ele possa transmitir a outras pessoas e Friburgo infelizmente durante toda a pandemia possui um número pobríssimo de testagem Friburgo hoje tem 37 mil testes realizados em todo esse período a gente está falando de mais de um ano e isso representa no final da ponta uma positividade quando a gente olha a positividade que é o número de casos confirmados em relação a teste Friburgo tem em torno de 54% esse número é extremamente negativo significa no final que praticamente a gente testa quem já está com aquele quadro viral sintomático eventualmente até grave então você tem a cada dois que estão indo testar um está confirmando então estamos testando somente esses casos e com isso a gente perde exatamente um instrumento de controle de freio super efetivo eu diria até do que várias medidas que a gente discutiu talvez um dos mais efetivos seria o isolamento inteligente o que eu chamo o isolamento com informação então eu testo rastreio aquele contato identifico a rede de contato testo aquela rede de contato isolo os que estão contaminados e vou testar mais e vou estar fazendo essa atuação sem informação infelizmente não é o que está acontecendo e isso acaba acarretando um controle ineficiente da transmissibilidade do vírus sim bom nós vamos a um breve intervalo comercial mas a gente continua falando sobre esse quadro da covid-19 aqui em Nova Friburgo vamos falar no próximo bloco como que funciona o painel a Cianf e você pode ter acesso isso é importantíssimo e também com essa volta às aulas as festas que podem já ser liberadas de uma certa forma a gente volta a falar sobre isso aqui no Zoom Painel vamos lá vamos lá só pensar em você todos os dias o plano SAF está em sua vida a todo momento o plano SAF só pensa em você o plano SAF o seu amigo de todas as horas o SUV o SUV que você estava esperando pode ser seu o Corolla Cross traz mais segurança com 7 airbags e mais conectividade com Android Auto e Apple CarPlay o mais versátil da categoria ainda conta com amplo espaço interno e transmissão automática do tipo CVT de 10 velocidades robustez e sofisticação definem o novo SUV da família Corolla agende agora mesmo o seu teste drive na Toyo Serra no trânsito sua responsabilidade salva vidas crer ou não crer eis a questão essa é uma escolha que cabe apenas a você a retomada não será fácil mas quem crer no amanhã sabe que ele já está em construção por isso é hora de voltar a investir em você retome os seus planos eles pertencem a você e a mais ninguém não importa o tamanho da caminhada estaremos juntos desde o primeiro passo quem crer realiza consórcio Canopus o Zoom Painel está de volta a gente continua falando sobre o quadro da Covid-19 aqui em Nova Friburgo e os nossos convidados de hoje são Rafael Spinelli que é um dos responsáveis pelo painel ACIANF sobre a Covid e também doutor Armando Lemos que é um dos diretores da Unimed aqui em Nova Friburgo senhores estamos de volta Rafael como que funciona o painel Covid da ACIANF e as pessoas têm acesso a esse painel sim o painel o painel foi foi um um gráfico na verdade uma informação que a gente decidiu disponibilizar para a população de forma geral para exatamente para que todos pudessem ter acesso a uma informação completa e que permite um entendimento intuitivo através de gráficos sobre a situação em cada momento que a gente vive da epidemia nós utilizamos uma ferramenta bem conhecida que é o Microsoft Power BI para construir essa informação gráfica é um software e para isso a gente utiliza os dados públicos divulgados nos boletins diários da prefeitura com aqueles gráficos com aqueles dados sim através dessa matemática você trabalha com números é possível fazer uma previsibilidade melhor em relação a questão a vacina por exemplo hoje a gente sabe no Rio ou em São Paulo quando as pessoas serão vacinadas lá em setembro porque que aqui em Nova Friburgo a gente não consegue ter essas informações e elas vêm realmente em conta gotas a gente só vai saber hoje o que vai acontecer segunda ou terça-feira que vem tem como expandir um pouco isso? Eu acho que faz muita falta esse planejamento a gente a gente entende que que não há um cronograma bem claro tanto do governo federal e aí o do governo estadual sobre as entregas de vacinas futuras mas existem alguns cronogramas tentativos e eu concordo com você Luciana eu acho que nossa secretaria de saúde nosso nosso governo aqui poderia sim dar um indicativo mesmo mesmo deixando claro que que podem ocorrer variações dependendo do recebimento dessas vacinas para a gente poder ter esse planejamento essa previsão eu acho muito importante isso a gente não tem outras cidades fazem essa previsão e claro que a gente deveria estar com essa previsão e é isso mesmo que a gente tem visto a gente tem que esperar a cada semana final da semana saber a semana seguinte então hoje a gente não tem da minha parte analisando números ações que eu posso fazer elas na verdade são previsões baseadas em históricos recentes é repetir o histórico recente então por exemplo eu posso olhar o mês de junho nosso mês que acabou de encerrar e ver no mês de junho a gente aplicou 19 mil quase 20 mil vacinas em primeira dose essa informação e eu assumir que se esses 20 mil essas 20 mil primeiras doses forem aplicadas constantemente a gente vai demorar e o doutor Armando depois pode falar um pouco mais mas existe um estudo do Instituto Butantan alguns estudos que apontam 70% é a meta a ser buscada 70% da população imunizada para a gente realmente ter uma situação de controle mais segura na verdade o relaxamento como o doutor Armando bem comentou ele só pode deixar de usar máscara só pode realmente ocorrer não ter eventos ocorrer no momento que a gente não tenha casos na verdade não é nem a questão da vacinação é realmente ver a ausência de casos e óbitos mas a gente fazendo uma projeção desse 20 mil de junho o que a gente vê repetindo isso para os próximos meses a gente vai chegar nesse 70% somente em meados de outubro e para chegar se a gente repetisse a mesma coisa com a segunda dose a gente vai entrar ano que vem em janeiro fevereiro para chegar nesse 70% imunizados completamente em primeira e segunda dose mas é infelizmente é a única ponderação que a gente pode fazer repetindo esse histórico eu gostaria também de ver um cronograma tentativo de vacinação futura avançando um mês dois meses pelo menos o cidadão friburguense gostaria muito com certeza doutor Armando com essa vacina vacinação lenta volta às aulas a volta também de possíveis eventos na cidade comércio aberto vida que segue vida normal né o que que a gente pode esperar disso devemos ficar preocupados pois é então essa questão dessa abertura gradual baseada numa diminuição de casos ela eu penso que ela é inevitável assim não tem como a gente segurar eu tenho visto e acompanhado o movimento dos pais de alunos angustiados com os filhos em casa o prejuízo que se pode acarretar na formação educacional dessa geração toda eu acho que tem um limite para você conseguir manter essa condição de afastamento particularmente a minha opinião pelo menos do que eu tenho observado da gestão é que esse limite está muito difícil de você lidar não tem como você segurar mais o que eu acho que deveria haver é uma política de liberação gradual e feita com todos os cuidados que a gente já conhece que são eficientes fazer um escalonamento fazer um acompanhamento com critério tanto de afastamento físico vamos dizer assim quanto de escalonamento por exemplo de horários do que tange a questão do colégio que você está falando escalonamento de horários lá atrás quando fizeram o rodízio por exemplo do CNPJ teve alguma eficácia em relação a internações na Unimédio por exemplo não não absolutamente não não foi uma boa tentativa não a gente não viu na prática um resultado muito bom o comércio a gente tem visto e acompanhado na verdade assim a restrição não houve eu acho que particularmente se você tiver uma condição de escalonar mais horários e diminuir o fluxo de pessoas é a forma que você vai ter de melhor controlar a disseminação o que o Rafael colocou em relação a questão da testagem seria realmente o melhor dos mundos se a gente conseguisse testar todo mundo mas a logística eu tenho uma situação um pouco mais confortável na Unimed Nova Friburgo porque um serviço privado com uma condição vamos dizer assim mais confortável de testagem a gente testa rotineiramente todos os pacientes desde o começo eu entendo que a nossa amostragem é uma amostragem menor e diferenciada mas até mesmo nesse pormenor o teste normalmente você faz a partir do terceiro quarto dia de sintoma muita gente que está sintomática tem receio medo de ir do hospital então pode estar contaminando sem ter testado uma vez que o vírus é comunitário o ideal seria como o Rafael colocou se você pegou o primeiro caso logo no começo você isola ele isola os familiares isola os contaminantes e você detém isso acabou passou a pandemia não permitiu que isso acontecesse o vírus virou comunitário e a gente vai ter que conviver com ele a gente espera o número é exatamente o que o Rafael com muita propriedade colocou quando a gente conseguir chegar em 70% de vacinados com a segunda dose a gente tem aí o efetivo controle eu acho que a mensagem que a gente tem que ratificar é os cuidados tem que continuar evitar aglomeração tudo bem que está se liberando festa parece que se liberou cinema ok mas eu acho que ainda não é hora para se pensar na normalidade eu sei que é muito difícil porque todo mundo está muito cansado com o isolamento todo mundo tem transtornos até aumento de transtornos mentais em relação a isso mas a gente tem que buscar essa resposta talvez a gente não tenha todas sabe Luciano mas a gente tem que tentar buscar e algumas a gente já sabe né a gente manter o afastamento fazer o retorno à atividade com equilíbrio sem aglomeração sem muito movimento talvez seja o factível de você conseguir juntar a saída desse isolamento com a diminuição da disseminação do vírus do controle bom infelizmente nosso tempo é curto né o Zoom Painel vai ficando por aqui agradecendo aos nossos convidados de hoje ao Rafael Spinelli Spinelli desculpe seja sempre bem-vindo doutor Armando também e com certeza teremos outros assuntos pertinentes né a Covid-19 espero que sempre para melhor a gente da imprensa elevado meio né falando a gente sempre fala as coisas ruins espero que a gente possa estar falando coisas boas aqui também agradeço a presença de vocês obrigada obrigado foi um prazer o Zoom Painel mais uma vez vai ficando por aqui a gente volta na próxima semana aqui pela TV Zoom Tchau